O vestibular começou às 2 horas da tarde. 651 candidatos disputam as vagas em 16 cursos de bacharelado e 5 cursos de licenciatura. A participação está sendo excelente, porque a gente esperava realmente esse número, por ser o primeiro, já é realmente para facilitar para quem quer ingressar nos nossos cursos em 2016. 50 funcionários do centro universitário trabalharam no vestibular. Alunos com necessidades especiais tiveram atenção especial, assim como os acompanhantes. Enquanto os candidatos quebravam a cabeça nas provas, eles ficaram aguardando no auditório com direito a TV e ar-condicionado para espantar o calorão. Neste ano, o vestibular abriu vagas para novos cursos de engenharia mecânica e engenharia química. Nós estamos lançando aí o curso de engenharia mecânica, engenharia ambiental. Nós queremos realmente constituir aqui na nossa região um polo das engenharias. Estamos aguardando a autorização do curso de psicologia, que se der tudo certo já inicia também em 2016. Entre os candidatos, muitos escolheram o Unifeg para ficar perto da família, como é o caso da Thais, de Mozambinho. Está perto da minha cidade, é uma área que eu gosto e está bem reconhecido no MEC. Já a Tainada viajou 1.151 quilômetros. A estudante de Chapecó, em Santa Catarina, veio somente para fazer o vestibular para o curso de Direito. Eu fiz umas pesquisas e tal, e fiquei descobrindo da faculdade aqui da Unifeg. O meu padrasto, ele ficou sete meses para lá, e ele me falou que aqui a faculdade era uma boa qualidade, e eu tentei me formar mais e vim para cá para fazer a faculdade. Obrigado. Obrigado.